E aí, Danielson, Eto'o! É o espaço das Américas, belo em concerti! Dois mil e de um! Te procuro no azul dos meus sonhos Para não perdê-la Nossa cama é um ponto de amor Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz Com teu corpo de estrela É tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços a estrela cadente Como a doleta A rica não era ainda não, hein? Ela não era nascida, não! Durar para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez Eu te beijei O céu da cidade de Neon Pulei no seu braço e me joguei Vuei! 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 Vuei de prazer no céu de Anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Vuei! 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 Obrigado.